Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Como vocês podem ver que eu tô atrasando muito meus vídeos, cara Tô atrasando demais, rapaziada, meu PC Gamer deu pau, cara, quebrou Eu não sei o que aconteceu, então eu vou tá levando pra arrumar, né Esse daqui é meu PC Gamer aí, PCzinho que me ajuda demais nos vídeos, demais, rapaziada Pensa no PCzinho brabo, é esse aqui, mano, PCzinho com as configurações top Pra tá jogando aí qualquer tipo de jogo aí E pra, claro, pra edição de vídeo também, né, mano Então a gente vai tá indo procurar alguma assistência técnica aí pra arrumar Já faz mais de duas semanas aí que eu tô com o computador parado, cara E não sei, não acho problema dele Então decidi, cara, levar pra um técnico aí pra tá resolvendo isso, né Então vamos saindo aí, rapaziada Lá na frente a gente vai colocar no GPS, porque eu não sei ainda, vou procurar alguns Tomara que dê tudo certo, cara, e tomara que não fique tão caro Que não fique tão caro, porque vocês sabem que hoje em dia Tudo, cara, que você vai mexer é caro, né, velho? Vamos ver só se minha carteira tá aqui Tá, deixa eu só ver um negócio aqui, rapaziada Tudo certinho Qualquer coisa que você vai mexer hoje é caro, mano, mas Seja o que Deus quiser, tomara que volte ao normal meu PC, mano Que tá fazendo falta, cara, demais Então bora lá procurar uma assistência, rapaziada Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o máximo E bora tá indo procurar uma assistência técnica aí Pra tá arrumando o PCzinho, cara Nossa, tá fazendo muita falta, mano Pensa no PC que tá fazendo falta Olha os estralos que o polão tá dando, cara Olha os estralos, fica vendo, ó, pera aí A gente tá a primeira Segunda Ó Ali, ó, ali na frente, ó, escuta Escuta, rapaziada Ó Chama, fi Você é louco É a tiazinha ali olhando Só pipou com o monstro, fi Você é louco Ó Você é maluca, fi Tá procurando aí alguma assistência, né, cara Pra tá arrumando É, informe, serviços de informática Informatação, assistência Cara, aqui tem uma assistência, mano Vamos ver O que os caras falam, né, velho Assistência A computadores Como tá dando uma olhada ali, mano O que que Como que funciona aqui Não sei, cara Se eu deixo aqui Ou se eu vou lá pro centro, lá Vamos tá vendo aí, rapaziada É, rapaziada Infelizmente ali, mano Eles arrumam computador Só que o técnico não tá aí, tá ligado Então Nossa, cara Esse vídeo vai ser em busca Do técnico Pra arrumar o PC Gamer, mano Cê é louco Tá difícil, cara Tá difícil pra caramba, mano Nossa Onde a gente vai achar Tô indo pela minha quebrada mesmo Pra ver se eu acho algum Né Algumas assistências por aqui mesmo Perto Porque quanto mais perto Melhor pra mim, né, cara Eu tenho que arrumar a pecinha Lá do óleo Lá na frente do sensor Que tá Tá com defeito a pecinha E o sensor fica acusando Que o meu carro tá sem óleo Mas não tá Tem que tá trocando Hoje mesmo eu vou atrás Dessa peça aí Né Cara, onde vai ter assistência Mano, o técnico Tô por aqui Vai ser difícil, hein, rapaziada Dá uma volta pela quebrada Pra ver se nós achamos Alguma coisa por aqui Né Dá uma olhada nas plaquinhas Pra ver o que que O que que fala, mano Aqui é o que? Assistência técnica Comutadores Ali tem uma assistência técnica De celular Computador Dá uma olhada ali, né Outra assistência ali, rapaziada Dá uma perguntada ali Pra ver se Você acha? Vamos ver se dá pra parar próximo Se não dá pra parar próximo não, cara Nossa, passei, rapaziada Tem que voltar, mano Talvez dá pra estacionar ali, mano Rapidão, rapaziada Rapidão, rapaziada É, rapaziada Deixamos o PC ali na assistência técnica Aqui na minha quebrada mesmo Tá ligado? Tomara que resolva, rapaziada Nossa, eu preciso do PC demais, cara Demais mesmo, mano Sabe? Eu trabalho com isso, né, rapaziada Então eu preciso, cara Notebook só Não tá dando, não Complicado, cara Mas é assim mesmo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se Deus quiser Tô saindo com o sinal De escalera ligado, mano De lá É louco Nossa, mano Olha esse chip compasso rosa Caramba Que louco Tomara que dê tudo certo Se Deus quiser Vai dar Logo, logo A gente vai voltar Estralando os vídeos Melhor tipo Que até dá, rapaziada Pra editar os vídeos Mas sabe o que acontece? Eu tenho que colocar Ó, pegar o vídeo Da GoPro Legal o vídeo Da GoPro Passar pro editor Renderizar Depois demora lá Umas 3 horas Renderizando, cara Que não é tipo Que é lento pra caramba E depois Eu tenho que Passar pro editor De novo Editar E renderizar de novo Depois mandar pro canal, mano Pensa num trampo Então é questão De dois dias aí, mano Fazendo isso aí Então não compensa pra mim, mano Que eu que solto o vídeo Todo dia, mano Não compensa E já com meu Meu PC Gamer O que que acontece? Eu 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 passo O vídeo direto Na GoPro Pro Pro editor já Né? E depois só venho editando Depois só venho editando E renderizo uma vez só Não fico renderizando duas vezes Entendeu? Então é bem mais fácil Bem mais top E eu preciso de um computador Assim que você já passa o vídeo Edita Já renderiza E já manda pro canal, mano Tá ligado? Sem demora Mais, né? Mais, né? Eu tô achando que eu vou lá na AutoZone Buscar uma peça pra pôr ali na frente do carro, mano Do polo Aquela peça do sensor do óleo Que tá pitando pra caramba aqui, velho Não tô aguentando mais esse negócio Pitando aqui no painel Eu acho que eu vou tá indo lá, hein Pra tá buscando essa peça aí Pra tá colocando aqui no polo, mano Tá passando ali pra pegar um dinheiro também Mara que dê tudo certo O PC, mano Nossa Preciso demais, cara Disso demais O PC, mano Nossa, isso é louco Vamos ver o que que acontece Vamos ver como o cara fala lá pra nós Até sábado aí Ele falou que vai tá comunicando a gente aí Pra tá informando aí sobre valores Quanto ficou o PC e tal Né? Vamos ver Tomara que dê tudo certo Dá uma puxada aqui, mano Cê é maluco Chama O bagulho chama demais, mano Cê é doido Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Logo logo a gente volta aí Com as informações sobre o PC Mano, é nóis Tchau Tchau Tchau